O que aconteceu hoje os jornalistas do Grupo Diários Associados para uma entrevista exclusiva? Dentre os assuntos abordados, ele falou que quer construir 500 casas populares para serem entregues ainda este ano. E afirmou que carnaval em BH só no ano que vem. O que você vai fazer na cidade de Baranulco? Olha, não tem nada. Nós precisamos de arrumar eventos, nós precisamos de trazer o pulpo para a rua, nós precisamos de melhorar a atividade econômica. Eu acho que eles podem começar a preparar o carnaval de 23. De 2022, eu acho que o carnaval não tem muito espaço para pôr isso agora não. Estamos trabalhando para encontrar áreas e recursos para construir. Com certeza, nós vamos, este ano, pelo menos iniciar um processo de construção de um número razoável de casas populares. Mas eu quero fazer pelo menos umas 500 este ano. Nós temos um empate. Ou a Câmara aprova o processo, o projeto de lei, para reduzir a tarifa e nós pagarmos a gratuidade, ou nós somos obrigados a cumprir a decisão do juiz e aumentar a tarifa. Porque é muito difícil se imaginar que nós possamos aplicar hoje 30% no aumento da passagem. O juiz, com certeza, há de se sensibilizar com uma possibilidade de a gente não aumentar isso pelo contrário e abaixar a passagem. Vacine suas crianças. A vacina é segura. A vacina está aí disponível. Nós não temos risco. Então, vamos tentar levar as crianças para vacinar, para aumentar esse número e aí ter tranquilidade para reduzir, para retirar a máscara em ambiente fechado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.